15 na minha só loquei o ligamento que meus team teammates rompem é o da mão xdxd Será Arloque que o problema não tá no C? Já parou pra pensar assim Arloque? Marquinhos, seu cabelo sempre foi assim? Não mano, antes eu tinha ele curtinho, tá ligado? Eu tinha um cabelinho bem curtinho mesmo, meu pai rapava, sempre rapava assim bem curtinho o cabelinho Não era rapar não, era ficar na 1, tá ligado? Aí depois eu tive a fase do tupetinho, usei tupetinho por muitos anos, passava até gel, tá ligado? Quando era novinho, gelzinho, lambia o tupete Aí depois eu tive a fase do Justin Bieber, botei franjinha do Justin Bieber assim Aí depois, bem pós essa do Justin Bieber, eu deixei crescer mesmo, só deixei crescer, mano Aí cresceu, né? Aí eu tô curioso pra ver a minha fase careca, mano, eu tô doidinho pra rapar a cabeça, mano Só que vai ser no momento exato, tá ligado? Doidinho pra me ver careca, mano, mas eu vou ficar feio Parecer um palitinho de fósforo, mano Tentar pelo menos pegar um corpo antes de eu ficar careca E um beijo aí pra Maria de Fátima, mano, que o seu filho tá falando que te ama, viu? Falei que ia entrar na academia só ano que vem, né, mano? Eu queria testar meu corpo um ano só na calistenia, né? Aí eu ia testar ano que vem, um ano na academia, mano Mas simbá, tá criando um desejo em mim Uma vontade de acelerar o resultado, tá ligado? Então bobear talvez eu já entre esse ano na academia, mano? Mas não é certeza, tá ligado? Mas bobear talvez esse ano aí já comece um projetinho, mano Pensa Talvez eu morro pra passiva dele Com certeza, na real, velho Agora é ver se vai dar tempo de dar base, ó Ok Perfeito, perfeito Mano, esse pau eu consigo matar ele, ó Ele tá nível 5 Vamos ver Ah, ele pegou 6, infelizmente, velho Fala dele, família Não Morri pro Ignite, mano Os vai limpar achando o bom Caralho, por um segundo eu achei que ele ia me matar, bota fé, mano Fora-se Matei dois, pô Foda-se Aqui é chão safado, mano Que é esse masterzinho Todo mundo já tem item fechado, hein, velho E o Driven tem dois, hein, mano Tudo por causa do gold que ele pegou na passiva, hein, velho Caralho, o Gnarzinho tá dando um sapeco nesse cara, hein, velho Tá morto, amigão Esse aqui tá morto e não sabe Valeu Alfredinho também, mano Obrigadão pelo summit de presente com a gente e pro Calma Poucas ideias, hein, família Olha, é só fazer o básico, simplesmente, cara Ramelou Chegou Tomou Saímos Tranquilo ainda Tinha até zonas Então, mano Eu tô achando que bem forte, hein, mano Com esse arauta aqui Nós escolhemos a Lene e dar GG E eu só não posso morrer, porque eu tô valendo muito gold, né, velho Pô, só tem que ter dois bot, hein, mano E bem na hora do Baron Na real, mano, a gente pode é fazer Baron, tá, mano Nosso time é bom pra isso Nossa, pegamos Acho que vocês conseguem parar um Baron, mano É 20 minutos de jogo Tá, deixa o Takas lá e eu posso tacar o top com o meu mano Gnarzinho, mano Acho que esse é o plano Ainda pega esse bobo aqui, ó Tamo junto Matei dois Tá bom Tá bom, mas tá ruim, velho Vai, mas foi dois por dois, né Morri em quantos atos atos? Nenhum, né, mano Que o Draven tomou esse... Opa Ok Rosar tem ult Caralho, o outro conseguiu Que isso? Takas tá bugado Ah Zônia do caralho Beleza Tá, o Orph, hein, mano Aí foi isso ainda Nice Perdeu o Arauto? Não, aqui, ó O Arauto tá tranquilo, ó Tem tempo pra caralho ainda O que que você tá fazendo aí, pijas? Ô, galera Já deixa aquele like Se inscreva E deixa aquele comentário em especial Ó, o cara tá que a gente tem que é SS, né, mano Verdade, ó Ô, esse feriado de sexta-feira santa aí, galera É tudo, né, mano Tá geral Quem tá de férias aí, fala eu, galera Ou folguinha, né Às vezes é aquelas folguinhas, né Nem férias E outra Aí, tipo, é os três dias, né, mano O cara volta segunda Olha lá Brasil todo Eu, eu A maior galera Swimmer também, ó Tô desempregado Mudou nada Puta merda Fui demitido Eita Masqueira Eu, opazinha também Hum, a barriga deu uma peidada aqui, vô, família Mas é aquela de fome Mas até Não, não foi assim Porque assim é um peido, né Mas sapo não Barulhão Chaka é um campeão muito merda, né, véi Vai, mata o Juninho aí Deixa cabecear Vou dar um hard engage ali A qualquer momento Tentar dar GG nesse aral Tem tropa Ok Os instas, olha só Puta cash Não apertar o Q Nem mim, tá ligado O jogo acabou por osmose, mano Olha isso Jogão Bem jogado, hein, galera Papo reto, mano A Aralto cancelou o engage da Hell Caralho, é sério que isso aconteceu, mano? A Hell pulou A Aralto empurrou Meu, isso aconteceu aí Foi foda Não, coitado do guerreiro, mano Jogão, galera Essa aqui foi bem jogada, mano O Chaco foi folgado early game Mas nós puniu ele Chamei aquela atenção Na Jungle Bot site Naquele momento Saímos de fininho A questão criando o conteúdo Da galera, né, olha lá Mano, tô com muita fome, galera A barriga chega Tá mordendo, mano Mas Como é dia de faxina Aqui em casa hoje Acho que o almoço vai demorar Então não tá pronto, né, velho Título do vídeo Macetando o Takeshi Se pá, dá, hein, mano Bobear, dá, mano Ó, o Brito Terminei de almoçar Pensando na 15 Cup Galera, pra quem não tá sabendo Dia 17, agora Esse domingo Vai rolar a 15 Cup, mano Que é um campeonato aí Que vai ser ferro e bronze Se enfrentando Prata contra prata Diamond e platina Tá ligado? Ela vai dar Mas não vai ter o que fazer Vai ser a batida Lentamente Cai Agora pro Caio Barra Sucumba, Mordecai O do Alfredinho Ultimate no Mordecai Do Recarim pra sair viva Ultimate da Ary também Flash por Prime da Tristana E olha só Pode ser pego o Zé Pedro Muito dano dele Em cima dos adversários Ultimate da Serafine Só encaixa no primeiro E vai tentando matar Mas ninguém morre Porque acaba caindo Agora o Zé Pedro Pro Barão Ele acabou sendo eliminado O Mordecai Tá fazendo dragão O Barão sozinho Muito dano Olha a bagunça, José É um fazendo dragão Tô se enfrentando em cima Pode ser eliminada Meu Deus Cara, que fight perdida Que bagunça, mano Eu não consigo narrar Porque eu não sei O que está acontecendo É isso que a gente Quer ver na 15 de campo Galera Os verdadeiros Pratas se enfrentando É uma doidura É um fazendo o Barão É outro tacando Flash e foguinho O outro errando as A putaria está acontecendo Que doideira é essa Em Summer's Rift, José O outro errando as Eu não sei w Ou eu não sei w É isso que eu não sei